E aí galera, estou na Estação da Luz em São Paulo, seria 8.500, eu gravei primeiro Ele está indo no sentido Varnaz e esse aí no sentido Francisco Morato Esse aí é o topetão né Olha o outro chegando lá também Tem outro Paraná aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.